Top 10 Musical Top 10 Musical e outros órgãos de informação. CVA Top 10 nos está de volta com as 10 mais popular música de mês de agosto. Mais um mês na CVA Top 10 te apresenta seleção de 10 músicas que se não pode te recorde número 10. 10 meses na número 10 o tempo do capinheiro para a primeira vez com música guitarradas. Música 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 E um de uns músicas que tem mantido bastante tempo lhe na CVA Top 10 música de Isidora Esmes na número 9 Bem fica com mim na voz de Isidora Música Número 9 Música 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 Número 8 Também é música que tem gostado bastante lhe na CVA Top 10 Música 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 Voz de Criva e talaia, pamba e pisana, chunde minha dona A minha menina, minha dona cria, ele cria comigo, ele cria com tudo A minha menina, minha dona cria, ele cria comigo, ele cria com tudo O mar, o mar, mas a mar, o mar, o mar, rita Puxando pôr de riva, pamba e paga o fogo Criva e talaia, pamba e pisana, chunde minha dona A minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, me fazia perguntar A minha dona, ele respondeu, ele vai minha filha e fêmea por coragem Por coragem, a mão por danos tem um paraíso Número 7 E no espaço número 7 desse mês, música na praça De grupo Soldado de Liberdade Lina, CVA, top 10, número 7 Cozé que passa, não sei na praça Tá de ver tudo, vamos de nós de um rastler Rasta, rasta, vamos na nós nada que até passa Cozé que passa, não sei na praça Tá de ver tudo, vamos de nós de um rastler Rasta, rasta, vamos na nós nada que até passa A minha mãe tem que rastler para não ter um pouco odiou Tem que passe, sigo temer, então acabou de obter de mão Vamo de mim pra trás, aunque tu fica sem pra frente e te avançar Pode ganhar se te cansar, sai de meio ali, boca da manda Tem que passar, não sei na praça Não sei na praça, tá de ver tudo, vamos de nós de um rastler Rasta, rasta, vamos na nós nada que até passa Cozé que passa, não sei na praça Tá de ver tudo, vamos de nós de um rastler Rasta, rasta, rasta Vamos na nós nada que até passa Eia, eia, eia Eia, eia Frado, mas já entra na praça Ganha dinheiro, não dá em cabo, cabo, morda a lap Levava-me pra distância, fichava-me, fazia-me um escravo Sinta, vindo com o que o tenésima é controlado Entra na graça, deixava-me morto, morda um pranto Jovem trazia-me o colo, luta a fazer bolo Tirava-me fora de jogo, minha falta, nunca pensa Só na mata, escuma na buboca, roda a mata Salva a vida, nunca sabia nada, não é isso vida Nós é big dreamer, sempre tá gozando como menina Cozé que passa, não sei na praça Tá de ver tudo, vamos de nós de um rastler Rasta, rasta Vamos na nós nada que até passa Cozé que passa, não sei na praça A joia que passa, vamos de nós de um rastler Rasta, rasta Vamos na nós nada que até passa CVA Top 10, Cape Verde American Top 10 Te apresenta a melhor e mais popular música cabo-verdeana na América Escuta, acompanha e aprecia nos música CVA Top 10, Cape Verde American Top 10 É bom concurso de música e de artistas de comunidade na América CVA Top 10, programa de rádio e internet Na 90.3FM www.wriu.org Facebook.com barra CVA Top 10 Cape Verde American Top 10 Número 6 E na espaço número 6 desse mês Briana Barros Com música Love Me Like You Do Love Me Like You Do Love Me Like You Do Like You Do Hold me tight and don't let go What am I to do When you love me like you do Like you do Hold me tight and don't let go Baby, baby, baby Teach me, teach me, teach me Show me, show me, show me The way to your heart Oh, my baby, baby I'm begging me to leave So put me in the middle That's where I'm a star Oh, boy I like how you act Compromising your hair The way that the jeans face Make a mistake Promise on me you're forever I swear Kissing on your neck while you Love me like you do Love me like you, you do Like you do Hold me tight and don't let go What am I to do When you love me like you do Like you do Hold me tight and don't let go Baby, baby, baby Love me, love me, love me Let me, let me, love me Be all you desire Pretty, pretty, baby I'm begging, baby, baby Take me to the top now And I'll take a hug, girl Oh, boy I like how you act Compromising your hair The way that the jeans face Make a mistake Promise I'll be here forever I swear So now you're next Love me like you do Love me like you do Like you do Hold me tight and don't let go What am I to do When you love me like you do Like you do Hold me tight and don't let go Número 5 E que um grande salto De mês passado Pra esse mês Da música número 5 Que tive na número 8 Mês passado Big Jay Com música Só Com música Primeira vez que me encontrar Dá vontade e flabo tudo Primeira vez que me cruza Não fica sem saber Eu sei o que tá fazendo Não fica sem saber Pra um dia que tá pai Não fica com vontade De seguir, baby Pra um dia que quer que eu vai Pra mim tá seguiu Pra mim tá jove Pra um dia que quer que eu vai Só pra buscar me capaz de flabo 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 Tanto me crevo, tanto me amabo Só pra buscar me capaz de flabo 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 Yeah Yeah Tento pala tubo You wasn't feeling me Tinha aqui mostrabo You wasn't hearing me Número 4 E de um salto extraordinário Com música número 10 de mês passado E hoje também tem espaço número 4 Voz é de Danilo Alves Na música Nha Vida Também tem espaço número 4 esse mês Hoje A minha vida é assim que ele Me entende a paz e tudo o traito Mas tudo fica mareado Minha vida é sempre a sofrer A minha vida é um sacrifício Que é a paz e tudo o traito Minha vida é um salto 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 Porto e em paz se sabe Me diga na estrangeira Porto e sofrimento Em matratão Número 3 E no espaço número 3 desse mês Mês passado estava no número 5 Bandagua De grupo Bandagua Boys Música número 3 Música número 3 Música número 3 Desmés Música número 4 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 Música número 5 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 Música número 6 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 A minha mão de sobrou Foi pro pibó que Deus fazia pra mim Amor está apaixonado Amor está apaixonado E não te espera, mas não te encontra Próxima semana Mesmo estação, mesmo hora Nos fica na paz E mantém positivo Nos cabe ouvir CVA Tap 10 Música CVA Tap 10 Música Música Música